Mitsubishi ASX 4x4, tá pensando em comprar um carro desse? Mas tá na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento. Hoje vamos falar de todos os custos envolvendo documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Mais especificamente aqui estamos falando de uma Mitsubishi ASX 2.0, 16 válvulas, gasolina automática, tração nas quatro rodas, ano 2013, importada do Japão. E vamos começar falando dos custos envolvendo a compra de um carro desse. Todos os preços que eu disse nesse vídeo foram cotados em setembro de 2024, começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10.000 km rodados por ano e preço médio de venda particular, tá em R$ 59.477. Já a tabela FIP, bem acima desse valor, R$ 64.315. Então, o que esses dois números nos mostram? É que para as condições que eu mencionei de quilometragem e conservação, é um veículo que está sendo efetivamente vendido ou negociado abaixo da tabela FIP, o que é bem interessante. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. A taxa esse ano está em R$ 258,71. Também vai precisar colocar as placas Mercosul, se tiver adquirindo esse carro de um outro município, e ele não vier com essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região, é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui o maior valor, vamos pegar na pior das hipóteses, né? Valor de tabela FIP, somando com taxa de transferência e placas, você vai ter um custo de R$ 64.873,71 para já ter esse carro na sua garagem, com toda a parte burocrática resolvida, e esse veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora de documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor da tabela FIP. Então, para um carro desse, fica em R$ 2.572,60. Taxa de licenciamento, valor cobrado esse ano, também aqui em Minas Gerais, foi de R$ 39,36. Lembrando que taxa de licenciamento varia de um estado para o outro. Seguro é que eu vou considerar uma estimativa de 5% sobre o valor da tabela FIP. Então, para um carro desse, vai ficar em R$ 3.215,75. Mas lembrando que esse é um valor médio estimado, que pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você vai fazer desse carro. Se você já tem bônus de seguros anteriores que tenha feito ou não, pode variar também dependendo da empresa ou do corretor que você fizer uma cotação. Então, para cada realidade, cada perfil de condutor, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. Falando agora de inflação que esse carro teve nos últimos três anos, para isso, temos que voltar lá em setembro de 2021 e pegar o valor dele de tabela FIP, que estava em R$ 63.997. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por três, esse carro está inflacionado, em média, por ano, R$ 106,00 ou 0,17%. Praticamente o mesmo preço de três anos atrás. É uma variação de pouco mais de R$ 300,00. Então, nem dá para considerar como uma inflação, uma depreciação. Então, esse valor não vai entrar nesse somatório aqui. Não vamos considerar para estimarmos uma possível depreciação. É bem provável que esse carro, daqui a dois, três anos, se não tivermos mais movimentações atípicas no mercado, esteja custando o valor de hoje ou um pouco abaixo disso aí, no máximo. Então, vamos somar só o que de fato vai sair do seu bolso todo ano para você manter um car desse, que é IPVA Licenciamento e Seguro. Vai te dar um custo médio anual de R$ 5.827,71, ou por mês, R$ 485,64, que você vai ter que separar ali do seu orçamento para ter um carro desse com toda a documentação em ordem, um seguro em dia para ele aí, e sem passar maiores sustos nas suas finanças. Mas vamos falar agora de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de uma SX 2013 automática 4x4? Começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobre, que ficaram em R$ 171,00. Par de discos de freio dianteiras Freemax, R$ 462,00. Kit de velas da NGK, eu encontrei aqui por R$ 253,00 as quatro velas que aqui para esse carro são exigidas com composto de iridium. Pneus medidas R$ 215,60,17, eu encontrei os Continental Conti Cross Contact LX2 por R$ 2.516,00, preços médios aí, se tratando de um SUV. Falando agora de óleo de motor, para esse carro é exigido uma viscosidade SAI 10W30, e esse motor pega 4.3 litros considerando uma troca com filtro. Então, eu cotei 5 litros de um Castrol MagnaTex semi-sintético API SN. Viscosidade SAI 10W30 ficaram em R$ 337,00. Corrêa de acessórios encontrei aqui da Gates por R$ 160,00 sem tensor incluso. Já o kit de corrente de distribuição, que não vai entrar no somatório final de peças, pois não se trata de um item de troca periódico preventivo, eu vou colocar o valor aqui apenas a título de curiosidade. Um kit da Autolook contendo uma corrente, uma polia, duas guias e um tensor, fica em R$ 1.107,00. Falando do filtro de ar do motor, encontrei por R$ 96,00 da Manfilter. Filtro de óleo R$ 52,00, também Manfilter. Já o filtro de combustível, encontrei Japan Parts, e ele trabalha interno ao tanque, então é um filtro um pouco mais caro, R$ 275,00. Filtro de cabine, R$ 52,00, também da Manfilter. Amortecedores encontrou os quatro Kayaba XLG pressurizados a gás por R$ 1.302,00, é um preço também mediano, se tratando de um SUV de porte compacto. E como estamos falando de uma versão automática com tração nas quatro rodas, temos que falar também aqui da troca do fluido de transmissão com filtros, mais fluido do diferencial traseiro e caixa de transferência, porque todos esses componentes exigem manutenção preventiva conforme o manual do proprietário. Então vamos por partes. Começando pelo câmbio, é exigido um óleo que atenda a norma interna da Mitsubishi, que é a CVTF-J4. E esse câmbio pega 7.1 litros, considerando uma troca completa, então você vai precisar comprar pelo menos 8 litros de óleo. E o óleo que eu encontrei aqui para esse câmbio é o Lubrax CVTF, que vai atender a essa exigência aí da Mitsubishi. Em filtros, essa transmissão trabalha com dois, um interno e um externo. Os dois aqui eu encontrei da Japan Parts, sendo que o filtro externo é fixado na transmissão por meio também de uma junta, que você deve substituir a cada substituição do filtro. Então, filtro interno mais o filtro externo com junta. Além disso, falando aqui também agora do diferencial traseiro e da caixa de transferência para esse sistema 4x4. Esses dois componentes eu posso juntar eles aqui nos cálculos, porque eles exigem o mesmo tipo de óleo, que deve atender a norma SAI 80W90, a PI GL5 ou superior. E cada componente desse exige meio litro de óleo. Então, comprando um frasco de um litro de um óleo aqui, que por exemplo seria um Lubrax GL5, SAI 8090, dá para fazer a substituição completa desses dois componentes, que, conforme o manual do proprietário, deve ser feita essa substituição de óleo a cada 80 mil quilômetros ou 4 anos, o que ocorrer primeiro. Então, somando aqui comigo, 8 litros de óleo para transmissão automática, mais um filtro interno com o filtro externo, mais a junta de vedação, mais um litro de óleo para a caixa de transferência e diferencial traseiro. Tudo isso aqui deu R$ 698. Lembrando, aqui é só valor de peças e fluidos. Não estão inclusos os valores de mão de obra, porque essa pode variar muito dependendo da região que você mora, da oficina que você vai levar, do processo de troca que você vai fazer, desse óleo de transmissão, se vai ser por gravidade ou por máquina. Então, o custo de mão de obra varia bastante. Sendo assim, somando, a cesta de peças de trocas periódicas preventivas da SX 2003 tração 4x4 fica em R$ 6.374. Eu diria que o valor está na média comparado com outros veículos que usam tecnologias similares. Eu diria que aqui o que destoou um pouco são os pneus, são mais caros, aqui os quatro passaram de R$ 2.500. Troca de óleo do motor, mais de R$ 300,00 aqui só de óleo, também um pouco acima da média. O filtro de combustível também é um pouco mais caro, mas ele também tem uma durabilidade maior. Então, acaba se pagando no médio e longo prazo, assim como o kit de velas de ignição também. Então, é um carro que é bem robusto, bem confiável, mas que exige seus cuidados com manutenção preventiva. E é claro que você não vai trocar tudo isso aqui de uma vez. Pegando um carro desse em bom estado, bem cuidado, com as revisões em ordem, no primeiro momento, talvez você troque ali um óleo de motor com filtro, mais para frente vem ali um kit de velas, mais para frente depois talvez venha ali uma troca de óleo de transmissão. Então, esses são custos que você vai ter ao longo do tempo que você estiver com esse carro. Por isso que é muito importante, quando você for avaliar um carro usado, for avaliar um carro desse para comprar, verificar como é que o dono anterior cuidou desse veículo, para saber se está na hora já de trocar um óleo de motor, se passou do prazo de troca do óleo de uma transmissão, que se uma transmissão dessa quebrar por um óleo que passou da sua validade, aí sim você vai ter um gasto extra bem inesperado lá na frente. Então, é muito importante você saber de tudo isso para comprar um carro que esteja bem confiável mecanicamente. Claro que não é só isso, né? Você também tem que ver toda a parte de documentação para ter certeza que esse carro não vai te dar nenhuma dor de cabeça quando for tentar transferir para o seu nome. Verificar também a parte estrutural, monobloco, carroceria, para ver se ele não passou por nenhuma colisão que possa comprometer a sua segurança a bordo, não é verdade? E para te ajudar nessa hora a não esquecer de nada, eu desenvolvi um ebook completinho, com mais de 280 itens, todos organizados num checklist para você fazer uma análise mais criteriosa, técnica, objetiva, e não esquecer de nada quando for avaliar seu próximo carro, e inclusive aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Então, link na descrição, no comentário fixado, e aqui no QR Code para o nosso ebook como avaliar um carro usado ou guia completo. Então, esse somatório aqui é para você ter um comparativo com outros vídeos vários que eu fiz nesse mesmo formato e saber qual tem a cesta de peças mais barato, qual vai fazer mais sentido para você. Para isso, eu vou deixar uma playlist completa com centenas de vídeos ao final desse aqui para você conferir, mas vem comigo que ainda temos muita coisa para falar sobre a SX agora em custos envolvendo abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. Motor apenas a gasolina e o preço médio do litro, de acordo com o site da Petrobras, pegando aqui a nível nacional, está em R$ 6,10. A SX tem um tanque de 63 litros de capacidade, então vai ficar em R$ 384,30 para enchê-lo. E falando de consumo, para isso eu peguei dados oficiais aqui para passar para você. Na cidade, esse carro faz 8,3 km por litro, na estrada chega a fazer 9,5. É um motor de consumo um pouco mais elevado, câmbio automático, tração 4x4, não vai ser de fato um veículo econômico, infelizmente. E claro que isso também vai prejudicar a autonomia, conforme dados oficiais, na cidade com o tanque cheio, esse carro tem um alcance de 498 km. Na estrada, sobe para 570. Então, fique ligado ao fazer uma viagem mais longa, porque provavelmente você vai precisar parar mais vezes para abastecer. Mas, falando aqui do custo que você vai ter mensal com combustível, para isso, vamos considerar aqui que você vai rodar uma média de 1.000 km por mês. Eu sei que tem gente que roda muito mais e tem gente que roda muito menos, mas uma média nacional aqui também para fazermos esse cálculo seria de 1.000 km por mês. E é claro que você não vai rodar só em cidade ou só em estrada, né? Você, muito provavelmente, vai ter um circuito misto. Então, vamos considerar aqui 50% cidade e 50% estrada. Sendo assim, é só pegar os dois consumos de combustível aqui, só mais dividir por dois, que vamos ter uma média global de 8,9 km por litro. 1.000 km por mês, você vai gastar, então, R$ 685,39 com combustível. Diluindo esse custo no quilômetro rodado, fica em R$ 0,69, o que é um valor relativamente alto considerando outros veículos com motor a combustão. Mas vamos falar agora aqui de lista de equipamentos nessa versão top de linha da SX 2013, que ainda vinha importada do Japão. Você vai ter à sua disposição de série direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas quatro portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador de velocidade, aletas de mudança de marcha atrás do volante, dupla airbag frontal, freios ABS, cinto de três pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes, além de faróis dianteiros de neblina e isofix. E o sistema de som de série vem com leitor de CD e comandos no volante. Estamos falando de um veículo 2013. Ainda assim, merecia até pelo menos aqui uma conexão Bluetooth, para você parear com o seu smartphone hoje em dia. Mas ficou devendo um pouco em conectividade. Nos outros equipamentos aqui, eu diria que ainda está bem satisfatório comparado com os concorrentes de época. Falando de conjunto mecânico, outro ponto de dúvida de quem está querendo pegar um carro desse, aqui vem equipado com o motor da linha 4B11 Mitsubishi, mais comercialmente conhecido como M-Ivec. É um duplo comando de válvulas no cabeçote sincronizado com corrente e variador de fase para admissão. 160 cavalos de potência a 6.000 RPM e 20.1 kg a 4.200 RPM. Então, é um torque que vem num giro um pouco mais elevado. Ou seja, se você andar com um giro mais baixo ali, esse motor ainda não vai estar no seu melhor rendimento, não vai estar entregando o máximo que ele pode em torque. Para um carro de 1.440 kg, a relação de peso-potência é de 9 kg por cavalo. O que parece até bom, né? Parece um carro bem ágil, de boas respostas e, na prática, até que sim, se você já estiver ali numa velocidade mediana. Mas, para a partida inércia, uma arrancada ali do zero no semáforo, ela acaba sendo mais lenta. Tanto é que o zero a 100 desse veículo é executado em 11.9 segundos. Porque ele usa um câmbio CVT que simula seis marchas, mas é acoplado ao motor para o conversor de torque. O câmbio CVT já tem uma premissa, já tem uma programação de ser de comportamento mais suave, sem trancos. Então, ele vai priorizar isso quando você acelerar ali para sair de um semáforo. Nessa hora, ele vai atrasar um pouco a resposta e esse veículo acaba ficando um pouco mais lento, infelizmente. Esse câmbio CVT aqui, inclusive, ele é o JF-011E. Para essas Mitsubishi até 2013, 2014, esse câmbio ainda tinha um agravante de passar por problemas de superaquecimento. Mas, boa parte desses problemas são ocasionados pelo fluido do câmbio que passou do prazo de validade. Quando esse fluido não é trocado no prazo certo, na quilometragem certa, ele perde a sua capacidade de lubrificação, de troca térmica, de refrigeração. E, nessa hora, as superfícies internas desse câmbio podem começar a se desprenderem mesmo ali e elas começam a circular junto com esse óleo pela transmissão, as famosas limalhas. e elas começam a entupir as válvulas, as solenóides, por onde tem que passar esse óleo ali em umas galerias menores, elas começam a causar entupimentos e esses entupimentos não permitem que esse óleo passe para refrigerar a transmissão. E é aí que começam os problemas de superaquecimento. Nos 2014, 15 e em diante, tanto as ASX quanto os Lancer começaram a vir com um trocador de calor nesse câmbio para tentar reduzir esses efeitos e deixar esse câmbio trabalhando numa temperatura um pouco inferior. Mas de nada adianta o câmbio vir com um trocador de calor se você não troca o óleo de transmissão. Uma hora ele vai passar por superaquecimento de novo. Então, tão importante ou até mais importante do que colocar um trocador de calor, inclusive você acha para comprar esses kits de trocador de calor para essa transmissão, o famoso kit verão para esses veículos, não vai resolver se não trocar o óleo da transmissão. Então, fica a dica. E é um câmbio com seis marchas simuladas. Então, você tem ali uma programação eletrônica com aletas atrás do volante para te dar uma sensação de um veículo de câmbio convencional, para você ter uma sensação de estar em um veículo de pegada mais esportiva também, o que é bem legal na minha opinião. Suspensão aqui da SX é independente nas quatro rodas, sendo McPherson na dianteira ou Multilink na traseira, entregando excelente estabilidade com um bom nível de conforto ao rodar. Sistema de freio usar disco nas quatro rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira. Direção de assistência elétrica fica mais leve dentro de cidade, em baixas velocidades para te dar mais conforto ali quando for estacionar, mas quando você pegar a estrada, aumentar a velocidade, ela já vai ficando mais pesadinha para te dar mais segurança, o que é bem legal. Sem falar que ela rouba menos potência também no conjunto mecânico quando comparado com o sistema hidráulico. Porta-armalas tem 415 litros de capacidade, razoável, eu diria, para um SUV compacto. E ainda vem com o banco traseiro rebativo e bipartido, caso você precise aumentar essa capacidade de carga, você vai ter essa possibilidade aí nessa ASX, que tem como principais pontos positivos a sua robustez com fiabilidade mecânica, sim, mas é claro que é um conjunto mecânico que exige seus cuidados. O motor não tem muitos relatos de problemas crônicos aqui, mas transmissão, se você não cuidar da troca de óleo, ela pode passar por problemas de superaquecimento, como já mencionei. Acabamento é bom, painel, bancos e os forros de porta das portas dianteiras. São todos em materiais de boa qualidade, mas essa qualidade se perde um pouco quando vamos olhar as portas traseiras, os revestimentos ali tem um acabamento inferior. Além disso, é um carro com uma boa lista de equipamentos, tirando o fato do sistema de som não ter muita conectividade, mas ainda assim a tecnologia embarcada não faz feio. É um SUV, então também tem uma boa altura do solo, é o mínimo que se espera da categoria, bom nível de conforto ao rodar e um carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, sendo uma boa opção de compra. Inclusive, é um veículo que não cai muito de preço ao longo dos anos. Se pegar o histórico mais recente dele aí, como acabamos de ver, ele praticamente não desvalorizou nada nos últimos três anos. Então, é um carro que futuramente você não vai perder muito valor de revenda com ele, o que é bom para você não ter, vamos dizer assim, um prejuízo tão grande com a desvalorização. Mas é claro que é um veículo que tem seus pontos de atenção que valem ser mencionados aqui. Pneus, como já mencionei, são um pouco mais caros, é normal para um veículo SUV. Além disso, o estepe vem em medidas temporárias, então, se você precisar utilizá-lo, vai ter que andar em uma velocidade mais baixa porque o comportamento dinâmico desse carro muda bastante. O porta-malas, ele tem até uma capacidade razoável, só que é um porta-malas mais raso. Então, você não consegue levar muita coisa mais comprida nesse porta-malas. Ele tem um volume, mas é mais na vertical do que na horizontal. Dependendo do que você for carregar nesse porta-malas, pode ser um pouco mais complicado. Consumo de combustível bem elevado, não tem nem o que dizer, o que muito disso se deve ao fato desse sistema de tração 4x4. Se você realmente precisa desse sistema para eventualmente pegar uma estrada de terra, vai muito para a roça, estrada dá muito barro, pode ser muito interessante pegar nessa versão. Se você não precisa dessa tração 4x4, eu recomendo você pegar a versão com tração dianteira, que você vai eliminar aquele custo que eu falei de troca de fluido do diferencial traseiro e caixa de transferência e vai melhorar um pouco também o consumo de combustível. Mas me diga você, frente a toda essa análise aqui da Mitsubishi SX, você compraria um carro desse? Comente aqui abaixo, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, como eu prometi, vou deixar aqui aquela playlist com vários outros nesse mesmo formato para te ajudar a escolher o melhor veículo para a sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e eu te espero lá. e aí eu te espero lá. Obrigado.